Nós estamos aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal para apresentar a operação Dia do Trabalho que começou na sexta-feira e terminou ontem à zero hora. Nós vamos conversar com o inspetor Luiz Brito. Qual é o balanço que o senhor faz dessa operação de feriado? O balanço em relação à finalização da operação Dia do Trabalho aqui da 13ª Delegacia Posto de Caldas, a nosso ver foi positivo. Embora tenhamos tido dois acidentes, infelizmente um com uma vítima fatal, mas no cômputo geral foi de fato um balanço bastante positivo em função do mau tempo. Nós tivemos aí o tempo chuvoso, consequentemente as pistas escorregadias e isso propicia a ocorrência de acidentes. Mas não foi o que aconteceu, aumentou o número de veículos, a frota tem aumentado consequentemente, com muita frequência, mas nós chegamos a esse resultado que podemos avaliar que de fato foi positivo. Muitos veículos foram fiscalizados, foram encontradas muitas irregularidades nos documentos do carro ou do condutor? Olha, infelizmente sempre em conta, mas isso tem diminuído, esses números têm sido diminutos. Apesar de que nós não tenhamos tido a oportunidade de fiscalizar muitos veículos em função do mau tempo, porque não é possível fazer abordagem a veículos para fiscalizar sob chuva, o risco de o condutor não visualizar o agente e às vezes até o agente pode ser atropelado. Então, em função do mau tempo, não é mesmo possível fiscalizar. Nós colocamos as viaturas com o efetivo reforçado, mais viaturas nos trechos de forma ostensiva para inibir o comportamento inadequado de alguns condutores e então isso resultou em um número menor de veículos fiscalizados. Mas, repito que foi bastante positivo sim o nosso balanço. Com todo o efetivo trabalhou? Com todo o efetivo trabalhando, com redução de folgas, suspensão de folgas, suspensão de dispensas, então é necessário que nessas ocasiões haja um reforço da fiscalização e, consequentemente, o aumento do efetivo.